Olá, o programa Extra Classe de hoje fala sobre a primeira Conferência Nacional de Educação. Além disso, você confere o Simpre em Movimento e a Agenda da Semana. O Extra Classe está começando agora. A primeira Conferência Nacional de Educação realizada em Brasília, entre os dias 28 de março e 1º de abril, aprovou importantes diretrizes para a educação brasileira. Entre as principais propostas aprovadas, destaca-se a inclusão do setor privado de ensino no Sistema Nacional Articulado de Educação. Representantes do Simpre em Minas e da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino, a CONTEER, participaram da conferência e defenderam a regulamentação do setor privado, entre outras propostas importantes que você confere na entrevista. E nosso convidado é o professor Edson de Paula, presidente da FIT, Federação Interestadual dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino. Olá, professor, tudo bem? Tudo bem. Trago aqui os cumprimentos da nossa federação a você, extensivos a toda a diretoria do Simpre em Minas, extensivo também a todos que nos assistem, especialmente os profissionais de educação, que vêm demonstrando muita garra nas lutas que vêm tecendo. Professor, qual que é a avaliação geral que você faz da Conferência Nacional de Educação? Os debates e resoluções contemplaram as reivindicações dos trabalhadores no setor? Esta foi uma conferência importantíssima. Foi a maior conferência já realizada no Brasil, envolveu mais de 400 mil pessoas, delegados em Brasília, que participaram depois de eleitos nos municípios, foram mais de 2.400, teve uma participação muito intensa de toda a comunidade, então foi, sem dúvida nenhuma, a conferência mais importante que aconteceu até agora no Brasil. Cumpriu ou não cumpriu seus objetivos? Cumpriu. O objetivo principal, como uma conferência, é e foi traçar as diretrizes para um plano nacional de educação. E esse objetivo a conferência concluiu e alcançou com brilhantismo. Esse plano nacional de educação será elaborado em 2011, não é isso? Sim. Veja só, o plano nacional de educação é uma lei, tem força de lei. Já tivemos um plano nacional de educação há anos atrás, que foi aprovado no Congresso Nacional, representando alguns avanços. No entanto, pontos essenciais desse plano, que vence agora, foram vetados pelo governo Fernando Henrique. Tudo que se tratava de financiamento, o governo vetou. Então, agora, nós estamos traçando diretrizes mais avançadas e na expectativa de que a gente consiga mobilização para que o Congresso Nacional vote um plano nacional de educação apontando para o desenvolvimento da nossa nação. Pois é, porque agora essas propostas aprovadas ainda precisam passar pela votação no Congresso Nacional. Significa que a pressão agora é no Senado e na Câmara para que essas propostas sejam aprovadas, não é isso? Exato, exato. Nós, o que fizemos na conferência, foi levantar diretrizes, aprovar diretrizes. A lei mesmo, os artigos de lei, serão votados no Congresso Nacional. Agora, Edson, quais foram as principais propostas aprovadas? Elas sinalizam com melhorias para a educação brasileira? Ah, eu não tenho dúvida nenhuma. E uma outra pergunta, uma antiga reivindicação diz respeito ao aumento dos recursos para o setor. Essa reivindicação foi contemplada? Sim. Volto a insistir que nós aprovamos diretrizes em uma conferência nacional. E entre essas diretrizes aprovadas, que foi um espaço de disputa de ideias e disputa de propostas, as propostas vencedoras significaram avanço no processo educacional. O financiamento da educação, o que foi aprovado, voltou aos 10% do PIB, o que significa um avanço significativo ao que temos hoje, que está abaixo de 5%. Também foi aprovado como diretriz o uso do dinheiro do pré-sal. A gente ainda não sabe o que significam esses recursos do pré-sal, o que significam, mas foi aprovado que 50% desses recursos, advindos do pré-sal, sejam aplicados na educação, uma vez que todos esses recursos devem estar voltados para uma educação emancipadora, que persiga o desenvolvimento da nação, que persiga a sua soberania, que conclua, enfim, esse processo que foi iniciado nesse governo. Corretos, como foi a participação da CONTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, entidade da qual a FIT faz parte nessa conferência? A categoria esteve presente durante todo o processo, como foi? Olha, desde o começo, desde que se começou a pensar a CONAI, a Conferência Nacional de Educação, a CONTE ofereceu os seus melhores quadros. E participamos, portanto, da comissão organizadora, de todas as comissões que formataram essa conferência, e também participamos de debates, de plenárias, de exposições. Eu, por exemplo, fui convidado a ser palestrante na CONAI e cumpri esse papel. Então, a CONTE participou do começo ao final. E não só nessa estrutura, mas também mobilizando a comunidade. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, nós chamamos todos os delegados para que a gente pudesse discutir os principais pontos que deveriam ser defendidos e debatidos durante a conferência. Certo. E as emendas propostas pela CONTE foram aprovadas na plenária final? Sim. As principais emendas. Porque também nós nos concentramos em algumas que a gente considerou mais relevantes. Como, por exemplo, a regulamentação do setor privado de ensino. tratar o setor privado de ensino como um setor que explora a área educacional e deve fazê-lo sob a tutela, sob a regulamentação do Estado. Ora, educação é um bem público. Ensina um bem público, então tem que ser regulamentado como um bem público. Portanto, a iniciativa privada pode atuar no meio da educação, mas tem que ter alguma regulamentação. Sobre esse assunto específico, nós vamos conversar daqui a pouco, Edson. Antes, eu vou convidá-lo para assistirmos a uma reportagem feita pela equipe do Extra Classe sobre esse assunto. Vamos lá? Ok. A primeira Conferência Nacional da Educação, CONAI, realizada no fim de março, reuniu cerca de 3 mil pessoas em Brasília. O encontro traçou as diretrizes do novo Plano Nacional de Educação. Os diretores do Simpro Minas participaram de todas as etapas preparatórias no Estado. O sindicato também enviou uma delegação para acompanhar as discussões nacionais. Os delegados da CONAI, a partir dos princípios da qualidade da educação, da valorização profissional e da gestão democrática, definiram o Sistema Nacional de Educação, da qual fazem parte, além dos antigos entes federados, também, e que para a gente é importante, não só a educação pública, como a educação privada. Além da deliberação desse sistema de educação, também a criação de um Fórum Nacional de Educação, que terá um papel importante daqui para frente. A regulamentação do ensino privado e a ampliação do número de vagas no ensino público foram algumas das principais deliberações dos participantes. Nós achamos que a CONAI foi um momento muito importante. Os subsídios já estão colocados, já temos deliberações muito interessantes. Mas nós precisamos continuar a nossa luta na perspectiva de ter um Plano Nacional de Educação que regulamente as relações que possam existir, que existam no setor privado de ensino. E nós estamos querendo que sejam regulamentadas questões sobre a gestão democrática, sobre a autorização para o funcionamento das instituições superiores de ensino e todo o processo que envolve o setor privado. Uma das principais discussões na CONAI foi a consolidação do REUNE, através da oferta de novos cursos e, consequentemente, ampliando as vagas na universidade. Os representantes de diversos setores da sociedade também discutiram políticas para a democratização e para o financiamento da educação. As decisões tomadas na CONAI precisam passar pelo Congresso em 2010 para entrarem em vigor a partir de 2011. E o que houve foi uma grande discussão em torno disso, de uma maior regulamentação da educação nacional. Isso foi extremamente importante. Mas eu ressalto também a questão da ampliação dos recursos para a educação. 10%, se chegou a 10% do PIB. A referenda aos 50% do pré-sal para a educação dos recursos, do petróleo do pré-sal para a educação. A eleição direta para gestores, para diretores de escola, inclusive os grêmios estudantis também estão lá referendados. Isso é extremamente importante. Você vê que todos os segmentos, eles estiveram ali, discutiram, consensuaram e foi extremamente bem representado. O tema do 11º CONCIMPRO é Construindo o Sistema Nacional Articulado de Ensino, tensões e intenções entre o setor privado e o setor público. O nosso congresso acontece 13 e 14 de agosto deste ano.